Para a Anatel, o painel Telebrasil é ocasião propícia para apresentar seus pontos de vistas e conhecer com mais profundidade as ideias dos diversos agentes, especialmente porque as discussões deste ano vão girar em torno de competitividade e inovação. Entre a edição passada e a deste ano, constato avanços significativos no mercado que se tornaram possíveis em parte porque a Anatel também fez a sua lição de casa ao reformar o seu regimento interno e ao reestruturar a própria agência para enfrentar os desafios de um mercado complexo e convergente que se transforma com enorme dinamismo. A reorganização das superintendências permitiu, sem dúvida, ganhos relevantes na racionalização dos processos da agência, permitindo uma atuação mais focada e séria em segmentos como a competição, controle de obrigações, regulamentação e defesa dos direitos do consumidor. Com a reestruturação, a atuação do órgão regulador se dá com transparência ainda maior, uma vez que estão claramente identificadas as áreas de competência de cada superintendência, gerência e assessoria. No regimento também ficaram ainda mais transparentes os caminhos dos processos e as instâncias decisórias da agência. No âmbito do Conselho Diretor, não é demais lembrar, cito uma inovação relevante. A sua reunião, que era transmitida ao vivo pela internet, agora é aberta com a possibilidade de sustentação oral por parte dos interessados dos processos em deliberação. Trata-se de mais um passo importante para conferir ainda mais publicidade das decisões sempre amparadas por consultas e audiências públicas. Desses debates com a sociedade, firmou-se no órgão regulador a convicção de que é preciso cada vez mais incentivar a concorrência entre os prestadores de serviço. E, de fato, a Anatel tem estimulado a competição com várias medidas. Uma delas foi a edição do Plano Geral de Metas da Competição, que tem como pressuposto estímulo à concorrência ampla, livre e justa entre as empresas exploradoras de serviços de telecomunicações. Entre as iniciativas mais relevantes, eu destaco dentro do Plano Geral de Metas da Competição o sistema de negociação de ofertas por atacado, que possibilita de forma isonômica e não discriminatória o processo de negociação relativa à contratação de produtos no atacado ofertadas pelas prestadoras com poder de mercado significativo. Por meio do sistema nacional de oferta por atacado, as empresas menores podem adquirir preços a preços razoáveis e insumos de telecomunicações para suas atividades. O sistema funciona como uma bolsa de valores virtual, na qual são negociadas insumos de telecomunicações como torre, dutos, linhas dedicadas, interconexões e acesso local, infraestruturas essenciais para agentes que estão chegando ao mercado brasileiro. Em setembro de 2013 foram homologadas as primeiras ofertas de referência. Outra medida importante é a redução de barreiras à entrada de competidores, também merece destaque. Cito como, por exemplo, a regulamentação do serviço de acesso condicionado, importante para destravar o desenvolvimento da TV por assinatura e para permitir a ampliação de infraestrutura capaz de ser usada para outros serviços. Penso, porém, que as empresas de telecomunicações, que conviveram por muito tempo com o mercado extremamente deprimido e sem nenhuma perspectiva de abertura, ainda atuam de forma tímida no segmento de TV por assinatura e precisam explorar mais essas novas possibilidades. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, recordo que a Anatel também tem hoje um procedimento simplificado de outorga, mecanismo criado para permitir a outorga simultânea para a exploração do serviço de comunicação multimídia, o serviço de telefone fixo comutado e também o SEAC. Estamos trabalhando na direção de uma licença única. Nós também reduzimos os preços dos procedimentos para a expedição dessas outorgas, reduzindo de R$ 27 mil para R$ 9 mil. E para os pequenos provedores, baixamos de R$ 9 mil para R$ 400 mil. No horizonte próximo, mais uma medida para a competição pode ser mencionada. Trata-se da licitação da faixa dos 700 MHz, ideal para promover a massificação dos serviços de telecomunicações em um país de dimensões continentais como o nosso. No próximo dia 22, os concorrentes entregarão suas propostas. No dia 30, as propostas começam a ser abertas e se instaurar a disputa entre os licitantes. Seja quais for os vencedores, o país sairá ganhando. Observe ainda que o mercado brasileiro veja um momento vibrante em que prolifera notícias de fusões, aquisições e incorporações. Sem entrar no mérito das informações e sem conhecer de fato o que acontecerá ou não, considero que tais movimentações demonstram em si o enorme interesse que o Brasil desperta entre os investidores. Finalmente, lembro que o fortalecimento do consumidor é um aspecto relevante para a regulação e está em nosso radar. Todo o sistema de telecomunicações está voltado em sínteses para a satisfação das necessidades do consumidor. Ele deve estar sempre no centro das preocupações empresariais, simplesmente porque é ele que garante os resultados financeiros das prestadoras. É preciso tratar bem o cliente. A Anatel tem feito a sua parte e editou recentemente o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, com uma série de regras que ampliam e garantem direitos consumidores da telefonia fixa, celular, TV por assinatura e banda larga. Embora muitas vezes hajam discordâncias entre os atores do setor e alguns aspectos, sabemos que todos que existe um consenso e que o objetivo é um só. Desenvolver as telecomunicações brasileiras, adotando o país de infraestrutura capaz de gerar empregos, renda, negócios, conhecimento e crescimento econômico. Lembro que no passado, logo que o assumiu a Anatel, se dizia muito difícil que nós conseguíssemos destravar o mercado de TV por assinatura. Uma outra questão importante também se dizia praticamente inviável reestruturar a agência. E vou dizer da medida mais recente, que seria quase impossível mexermos na faixa dos 700 para adotá-la do serviço móvel. Não vou dizer que foi fácil todas essas questões, mas essas metas foram atingidas graças à colaboração de todos, apesar dos momentos de atrito e discussão normais de um processo democrático. Saúdo a todos e desejo um bom trabalho aos participantes de mais uma edição do Painel Tare Brasil.